E por que todo mundo toma remédios para baixar o colesterol? Porque eles aprenderam a baixar o colesterol, só isso. E quem começou lá atrás, começou errado. Você deve parar o que está te prejudicando, manter o que está te beneficiando e introduzir as novidades que a ciência vem mostrando. O organismo, a vida inteira, ele vai autoconsertando. Você não pode patentear nada que a natureza fabrique. O ômega 3 é outro problema sério, porque muitos dos ômega 3 vendidos no mercado estão oxidados. Oi, pessoal. Estamos começando uma série de três entrevistas com o cardiologista, nutrólogo e professor Laí Ribeiro. Laí Ribeiro tem duas especialidades, porque não pode ter três, né? É verdade. No CRM não pode ter três, não. Se eu quiser mais uma, tem que desistir de uma. Não, aí não vamos desistir de nada, porque gostamos para isso, né? É verdade. Cardiologista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestrado no Rio de Janeiro. Professor em Maringá, de pós-graduação, na Universidade de Maringá, no Paraná. Sim. Você sempre quis ser cardiologista? Não, nem sempre eu pensei em ser cardiologista. Eu, quando comecei a carreira médica, a primeira fascinação que eu tive foi para ser professor de neuroanatomia e neurofisiologia. E eu fui monitor, ajudei o tempo todo. Depois, eu estava um dia indo para a faculdade, e lá na Rio Branco, no ponto do ônibus, meu professor estava lá, esperando o ônibus. Eu parei o carro, falei, você não tem carro? Ele falou, tenho, sim. Mas o carro não está na garagem. Falei, quer uma carona? Aí ele entrou. Falei, mas por que o seu carro está na garagem? Ele falou, porque eu não sei dirigir. Não consigo aprender a dirigir. Aí eu falei para ele, você quer fazer uma permuta comigo? Ele falou, o quê? Eu te ensino a dirigir, você me ensina a psiquiatria. E ele era o diretor de um hospital, São Marcos, ali na Pato Café. Isso. Você lembra? 240 mulheres loucas. E aí eu comecei a trabalhar com ele. No terceiro ano de medicina, eu já ia lá, fazia aplicar os testes de roxar para os pacientes, já dava plantão, e eu aprendi. Então, quando eu me formei em medicina, eu já era um psiquiatra praticamente formado. Já tinha uma experiência nessa área. Mas no quarto, quinto ano, eu comecei a trabalhar também no hospital do Centro Corp, que tinha ali na Rio Branco. E aí eu virei um plantonista do Centro Corp, fiquei lá o resto do tempo, e quando eu saí, eu já saí cardiologista. Aí, não tinha mestrado em São Paulo, todo mundo vinha para o Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro mineiro e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia. Então, eu fiz o curso de mestrado em cardiologia. E isso me permite hoje dar curso de pós-graduação, porque você, para coordenar um curso de pós-graduação, você tem que ter ou mestrado ou doutorado. Quer dizer, me serviu para muita coisa. Porque hoje eu sou o coordenador do curso, o curso é da faculdade, mas eu sou o coordenador do curso, porque eu tenho o título de mestrado. E você faz cursos fora da Universidade de Maringá também? Não, o pós-graduação ocorre em São Paulo. Acorre aqui em São Paulo. São muitos médicos. Você já formou quantos? Você tem noção? Eu já treinei o todo, mais ou menos, uns 5 mil. Não é só no pós-graduação. Durante muito tempo, eu viajei pelo Brasil afora, indo com farmácias. As farmácias enchiam a sala. Eu ia lá dar curso. Eu fiz isso durante muito tempo, antes de me propor a dar curso de pós-graduação. Eu já treinei mais de 5 mil médicos. Oi, pessoal. Olha só, estou aqui cercada de produtos da Nação Verde. A Nação Verde é que está viabilizando, na verdade, essa série de entrevistas com o cardiologista, nutrólogo e professor Laí Ribeiro. Para mim é um prazer muito grande falar da Nação Verde, porque a história do Ricardo, que é o criador da Nação Verde, é muito interessante. Ele tinha lojas de motos, várias motos, só vendia motos, só pensava nisso. E a mãe dele ficou muito doente. E, em nome da doença da mãe, ele ficou muito abalado e foi, aos poucos, se desligando da moto e investindo na fabricação de produtos de qualidade, produtos naturais e produtos que se preocupavam com a saúde. Então, tirar você da farmácia, levar você para comer produtos naturais, para a loja dele, naturalmente, é um dos objetivos dele. E ele mandou esses presentes para o Laí, para o Laí conhecer o trabalho dele. Mas tem uma coisa que eu destaco, porque somos dois mineiros conversando, e ele faz uma coisa ótima, que ele transforma o Ora Pronobis em pó. Então, você tem acesso ao Ora Pronobis aqui, para você misturar uma fonte de aminoácidos. A Nação Verde é uma empresa jovem, preocupada com a saúde, com a dinâmica do processo. Gengibre em pó, semente de linhaça. Você tem vários produtos bacanas e vai ter uma série de três entrevistas com esse homem que domina esse assunto, saúde, e que vai dar show aqui, eu tenho certeza absoluta. Valeu? Hoje nós vamos falar de doença, de saúde e de vários assuntos ligados a isso. Eu vou começar te perguntando por que nós adoecemos, doutor Laí. É uma combinação de coisas. O mandorinha só não faz verão. Nós chamamos de efeito comitiva. A doença chega na forma de um efeito comitiva. Se o presidente da República for te visitar e ninguém ficar sabendo, ele chega lá sozinho, batendo na sua porta, não vai ter muito impacto. Mas se ele trouxer os ministros todos juntos, o bairro vai saber, o mundo vai saber. Então, a doença tem que ser... Ela é criada por multifatores. E ela tem que ser tratada por multifatores. Não tem uma doença que só uma coisa resolva. É uma combinação. Hoje, uma das principais causas da gente ficar doente é a desnutrição. Quer dizer, por quê? Porque o alimento já chega doente na sua mesa. O solo está doente. Escuta essa. O solo está doente. Então, o solo doente, e aí o uso do glifosato, do agrotóxico, mata uma coisa chamada micorrisa. O que é micorrisa? A planta, para absorver os minerais do solo, absorver as vitaminas, ela precisa ter uma parceria com o fungo. O fungo trabalha junto com a raiz da planta. É como se o fungo digerisse aquele mineral, aquela vitamina, para que a planta absorvesse. Quando você usa o agrotóxico, o agrotóxico mata esse micorrisa, que é essa fusão do fungo com a raiz da planta. A planta nasce doente. O animal herbívoro que come a planta também fica doente. O animal carnívoro que come o herbívoro está doente. E o ser humano que come a planta, come o herbívoro, come o carnívoro, está doente. Então, hoje, você pode, no papel, ter algo muito bonito na sua mesa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Eu tenho tomate, que tem licopeno. Isso é no livro. Porque se a plantação de tomate veio de um lugar onde o sujeito planta, por 20 anos, tomate no mesmo lugar, o selênio que tinha naquele solo acabou. Você entendeu? Isso é monocultura, adoeceu tudo. Então, para curar a doença no mundo hoje, você teria que curar a agricultura. A agricultura está doente. Caramba. E aí é um fenômeno em cascato, em cascato, em cascato. E o solo do país importa? Importa muito. Porque eu dizia que o solo brasileiro não tem magnésio, por exemplo. Não tem magnésio, então importa. Por isso que praticamente 90, 95% dos brasileiros são deficientes de magnésio. Entendeu? Porque o magnésio só existe onde tem água magnesiana. Para ter água magnesiana, tem que ter vulcão. Graças a Deus nós não temos. Mas nós pagamos um preço por isso. Não temos vulcão, mas também não temos água rica em magnésio. E o magnésio está ligado a mais de 300 reações no corpo. Ele é muito importante. Então, voltando lá. Não é só ter uma alimentação correta. O alimento já chega doente. Hoje, para você ter saúde perfeita, requer você, além de fazer a nutrição, fazer a suplementação. Entendeu? Hoje não tem ninguém 100% saudável sem suplementação. Porque aí a gente compensa. Bom, é pobre em magnésio, aí eu tomo suplemento de magnésio. Você entendeu? Então, isso é muito importante. Qual seriam os sinais mais simples para a gente diferenciar uma pessoa saudável de uma pessoa que vai adoecer ali na frente? É muito simples. É pelo das fezes. A Universidade de Bristol, na Inglaterra, classificou o cocô em sete tipos. É verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O um, dois, três é o indivíduo constipado. O cocô sai em bolinha, etc. O quatro e o cinco é o perfeito. É o que sai na forma de salsicha, lisa, etc. Boa aparência e sem precisar de limpar muito papel higiênico. Sai perfeito. E o seis e o sete é a diarreia. Então, quando você tem uma feze que não é do tipo quatro, que não é do tipo... Tipo uma banana. Tipo uma banana. É. Isso significa que a sua microbiota intestinal está comprometida. E a microbiota intestinal é tão importante que a Organização Mundial de Saúde chama ela hoje de um órgão. O ser humano tem um órgão a mais. Chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto. Então, é importante que ela é. E aí tem as assinaturas. Por exemplo, existe uma assinatura para as fezes de um esquizofrênico. Você consegue detectar que ela é esquizofrênico pelas fezes. Entendeu? Meu Deus, que incrível. Então, e você mexendo na microbiota, você mexe na esquizofrenia da pessoa. É o intestino do nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro, exatamente. O doutor Elian Póvo escreveu o livro. Exatamente. Eu entrevistei o doutor Elian Póvo. Ele era um brilhantíssimo. Era brilhante. Ele é que trouxe esses conceitos todos para o Brasil. Esse conceito para o Brasil, é verdade. Ele morava no Rio, não é? Morava no Rio, Botafogo. É. Uma pessoa bipolar. Você pode identificar também pelo cocô? Hoje, cada doença tem a sua assinatura microbiótica. Bonita, não é? Então, melhorar a nossa microbiota ou recuperá-la é a base de tudo. A base de tudo. Isso, claro, depende... E quando oscila, por exemplo, um dia o cocô é banana, um dia o cocô é diarreia, um dia o cocô é bolinha. Então, mas aí... Eu pensava que era ligada à ingesta. Que era assim, um dia você comeu fibra, um dia comeu açúcar. Não, não é tanto. Depende muito da microbiota. E o que enriquece a microbiota são os fermentados. Todo lugar no mundo que tem longevos, que tem pessoas com mais de 100 anos andando de bicicleta, lutando judô, isso, 105, 106, 108 anos. Todos esses lugares que tem gente passando 100 anos, eles têm fermentado na alimentação. Entendeu? Se tem algum tipo de fermento. Por exemplo, no meu café da manhã eu uso chucrute. Você conhece chucrute? Eu conheço. No café da manhã... É, eu ponho junto com os ovos, eu como com chucrute. O chucrute, ele tem a fibra e ele tem já os bacilos. Então, ele é muito saudável. Muito saudável. E você faz na sua casa o chucrute? Não, compra pronto. Hoje você compra pronto. Você compra e vem importado. Santa Luzia você compra tudo importado. Tem tudo certinho. É importante a qualidade. Quer dizer, quanto melhor a qualidade das coisas, mais orgânicos, é melhor do que o menos orgânico. Sim. Embora não seja muito democrático. Às vezes é mais caro. Mas, infelizmente, tem essa potência. Nem todo mundo pode. Mas quem pode tem que se dedicar a isso. A maioria que pode não faz. Impressionante como a maioria que pode não faz. Eu fico impressionada com isso. Eu conheço pessoas que têm muitos recursos e não digo a mínima para a qualidade do alimento. Inclusive, até o Alzheimer já tem um padrão de assinatura de microbiota. Toda doença tem a sua assinatura microbiótica, que a gente chama. E hoje a tendência é chamar. E o Alzheimer, qual seria a marcação? Eu não tenho especificamente isso. O que eu posso dizer para você do Alzheimer é que tem uma parte do Alzheimer que é hereditário. Nós temos uma proteína chamada ApoE. Você tem a ApoE2, a ApoE3, a ApoE4. A ApoE2, o risco de ter Alzheimer é quase nulo. Quem tem a ApoE2 pode abusar bastante, que provavelmente não vai ter Alzheimer nos 90. O ApoE3, que é o mais comum, 78% da população tem a ApoE3. O ApoE3 está em cima do muro. Dependendo da sua alimentação, das toxinas, do Expossoma. Eu vou explicar no minuto o que é. Do Expossoma que nós temos, nós podemos vir a ter ou não. Agora, existe o ApoE4, que ele pode ser homozigoto ou heterosigoto. Um ApoE4 homozigoto, se na sua família você tem gente que desenvolveu Alzheimer antes dos 55 anos, você tem que fazer o teste de sangue ou mesmo o teste do genoma para ver se você tem a ApoE4. Se você tem a ApoE4, você tem que ter um cuidado muito especial, uma dieta muito especial para você não desenvolver Alzheimer antes dos 55. Então, existe um componente hereditário interessante. Fora isso, é o estilo de... Deixa eu explicar o que é o Expossoma, que é uma palavra que veio para ficar. Expossoma é o seguinte, qual é a carga que você recebeu na vida? A carga física, a carga emocional, a carga de toxinas. Se juntar tudo, o estresse que você enfrentou, as dificuldades que você enfrentou. Se você somar tudo isso, qual que é o seu Expossoma? Porque uma pessoa pode ter a mesma resistência da outra, mas o Expossoma dela é 10 vezes maior, claro que a VADU vai ser mais cedo, entendeu? Então, é muito importante o paciente que expôs o Expossoma que ele passou. Ele perdeu vários entes queridos durante a vida, ele não sei o quê, ele teve um acidente de carro feio. Você vai somando o Expossoma e, às vezes, a pessoa tem tanto que, mesmo tendo uma saúde de ferro, acaba minando. Você entendeu? O Alzheimer hoje é um dos maiores medos das pessoas. É, é uma das doenças que mais cresce. Hoje, o doutor Dale Bradson, que é um professor de medicina da Universidade de Los Angeles, de Califórnia, Los Angeles, foi professor de San Francisco, foi professor de San Diego, e ele é um neurologista famoso, e a esposa dele era muito ligada à suplementação. A vida inteira, ele ficou perturbando ele, que ao invés de usar remédio, usasse suplementação. Até que ele começou a escutar a esposa dele, e ele começou a curar os pacientes com Alzheimer. Existe um livro em português, que eu recomendo, que se chama O Fim do Alzheimer. O Fim do Alzheimer. Vou anotar aqui. O Fim do Alzheimer. O doutor Dale Bradson. Esse cara de lá, o livro está traduzido. Mas ele mostra, no fim do Alzheimer, ele mostra os 100 primeiros casos que ele reverteu do Alzheimer. É aquele indivíduo que não dirigia mais, passou a dirigir, voltou a dirigir. É aquele indivíduo que era contador, não fazia mais contabilidade de ninguém, voltou a fazer a contabilidade. Vários caras interessantes, entendeu? Que voltou. E a suplementação era? O principal é o óleo de coco. O óleo de coco? Sim. O óleo de coco para a prevenção de Alzheimer é um espetáculo. O Lair Ribeiro falando, hoje está publicado. Eu sei que é uma coisa tão simples que a pessoa... É, é, é assustador de simples. Pois é. Aqueles remédios sofisticados, eles não resolvem, não. São sofisticados e caros. Deixa eu falar um pouquinho sobre a patente farmacêutica. que eu acho que isso aí vai te dar para entender. Você e seu telespectador vai entender muito. Hoje, a patente farmacêutica tem durabilidade de 20 anos. Se eu patentear uma molécula, esses 20 anos essa molécula é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Eu tenho exclusividade sobre essa molécula. Só que para eu ganhar a patente de uma molécula, eu tenho que provar para as autoridades que essa molécula, Leda, não existe no planeta Terra. Você não pode patentear nada que a natureza fabrique. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear selênio, você não pode patentear magnésio. Nada que tem na natureza você pode patentear. Eu tenho que provar para as autoridades que essa molécula não existe no planeta Terra. Uma molécula que não existe no planeta Terra, nós chamamos de ET. É um extraterrestre. Então, o seu corpo, o meu corpo, o corpo de todo mundo, nunca deparou com aquela molécula, porque ela não existe no planeta Terra. Aí ela vem na forma de remédio pela primeira vez. Quando eu coloco ela na minha boca, o meu organismo fala assim, que porcaria é essa? O que eu vou fazer com isso? E começa um processo de eliminação. Então, por isso é que é difícil você ter um remédio que não faça mal. Você abre as orientações do remédio, quando você vê os efeitos colaterais, se as indicações é uma página, efeitos colaterais, cinco páginas. A gente morre de medo. Não, e eu sou obrigado a colocar. Aí o médico fala assim, não lê a bula, não. Porque se você lê, você não toma. Porque pela lei eu sou obrigado a colocar lá. Entendeu? Então, os advogados querem colocar tudo para o laboratório não ser processado. Não ser processado. Então, está lá na bula. Então, eu acho que todo mundo, antes de tomar um remédio patenteado, tinha que ler a bula. Para ver se realmente é isso que quer. Entendeu? Porque está lá, está explicando lá. Não precisa ninguém indicar. Você recebe, dentro da caixinha do remédio, tem a bula. Lê a bula. E qual seria o suplemento? É o magnésio? É o maestro? Eu digo que é um trio. O básico, 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 é um trio. É o ômega 3, é o D3, é o magnésio. Vamos começar pelo D3, que é a vitamina D. Vitamina D. Eu falo D3... Na pandemia, ficou muito evidente. Muito evidente. O brasileiro tinha vitamina D, inclusive, muito baixo. Muito baixo. Apesar de nós vivermos num país... Apesar do Brasil ser um país tropical, 96% do brasileiro tinha deficiência de vitamina D. Eu enfatizo que é D3, porque existe vitamina D1, existe vitamina D2, existe vitamina D3. Então, muitas pessoas não sabem disso. Você pode comprar um leite enriquecido com vitamina D. Mas não é a vitamina D que você está pensando. É a vitamina D vegetal, porque ela é cinco vezes mais barata. Se você vende leite enriquecido, você vai procurar o menor custo. É. E não sabe a diferença entre a D2. Ele está muito interessado na diferença D2 para a D3. Então, sempre que eu converso sobre vitamina D, eu falo D3. E a vitamina D3, se ela fosse inventada hoje, descoberta hoje, desculpe, ela seria um hormônio. Ela não seria uma vitamina. Porque a vitamina é aquilo que o nosso corpo não fabrica. Vitamina C. Ou você toma ela, você não a tem. Você não consegue produzir vitamina C. Agora, a vitamina D, quem produz é o seu corpo. Você toma o sol, o sol bate na pele, forma o 7-hidroxicolesterol, forma a vitamina D3, vai para o fígado, forma o calcidiol, vai para os rins, forma o calcitriol. Isso agora é um hormônio. Caramba. Está sendo fabricado dentro, entendeu? Mas é melhor que continue chamando de vitamina D. De vitamina D. Então, a vitamina D, o ômega 3? O ômega 3. É outro problema sério. Porque a relação... A qualidade do ômega 3. Hein? A qualidade? A qualidade. Porque muitos dos ômega 3 vendidos no mercado, eles estão oxidados. E, às vezes, faz mais mal do que bem. Então, é uma coisa que você não pode economizar. Você quer tomar de ômega 3? Procura o melhor que você possa pagar. Entendeu? E aí, Elia... Quem é que precisa mais de ômega 3? De tudo. A retina. À medida que você envelhece, você vai ficando cego. A pessoa de 110 anos, ela não enxerga. Ela vai perdendo a vista, ela vai perdendo a visão. E porque houve uma degeneração macular da idade. O único... Aí, quando você toma um ômega 3, você protege isso. E a retina, ela é uma extensão do cérebro. Entendeu? Quer dizer, aquilo que beneficia a retina, beneficia o cérebro. Então, ajuda muito. Até para o Alzheimer. Prevenção de Alzheimer. Tratamento de Alzheimer. O ômega 3. E a terceira seria o magnésio? A terceira seria o magnésio. Hoje, tem 14 tipos diferentes de magnésio. Meu Deus. Tem magnésio que você toma só para o sistema nervoso central. Por exemplo, o magnésio treonato. Ele ajuda lá dentro do cérebro. O magnésio de malato. Ele ajuda o coração. Tem um terceiro, não tem? Tem vários. Tem o glicinato. Entendeu? É que tem uns... Três que merecem mais... Toma uma aguinha. Merecem mais destaque. Pelo menos nas fórmulas, nos suplementos. É o magnésio treonato, de malato... Eu esqueci. Glicinato. Cloreto de magnésio. Ah, então funciona aquele cloreto que bota na água, mistura e vai tomando o dia inteiro? Funciona. Não é tão bom quanto os outros, mas também é muito barato, né? É muito barato. Tem pessoas que tomam... E rende muito. Você compra um pacote desse tamanho. Então, então. Aquilo ali é o cloreto de magnésio. Ele é bom para as articulações. Ele é bom para as articulações. É bom para tudo. Mas ele tem um efeito menor, porque ele é pouco absorvido. Um jeito de você absorver o melhor é você usar transdérmico. Ah, existe cloreto de magnésio transdérmico? Sim. Ele vem na forma de um gel e aí você passa, esfrega, 20 vezes, ele é absorvido. Muito bem. Olha, não sabia disso. E mães... É muito interessante. As mães compram cloreto de magnésio transdérmico nas farmácias de manipulação. E quando uma criança está com febre, porque você sabe que a febre, ela vem para curar. A natureza usa a febre para curar. Sabia? Não, eu achava que ela era a denúncia de que você estava doente. Ela vem para matar o vírus. Ela esquenta. Na verdade, é uma defensora. Ela vem te defender. Claro, claro. E aí as mães começaram a ficar cismadas e ligam para o psiquiatra, para o pediatra, e o pediatra manda dar um remédio para baixar a febre. É. Aí você não mata o vírus. Aí fica crônico. Aí vai durar três dias, duas semanas. Olha, aí você dá banho, dá remédio para baixar a febre e dá banho na criança para baixar a febre. Pois é, porque elas estão preocupadas com a epilepsia, com a convulsão. Porque quando passa de 40, 39, 40, 39,5, tem crise de convulsão. Ou não, depende da criança. Então, para prevenir isso, quando a criança está com febre, você passa, a mãe passa no joelho. Que genial. E o magnésio, ele é anticonvulsionante. Ele não deixa vir a convulsão. E também é um pouquinho antitérmico. Ele não deixa passar de 39,5. Olha que barato. Não deixa no 39,5, no dia seguinte. Vai para a escola. Muito bom. Cloreto de magnésio transdérmico. Que é o mais barato de todos. Então, uma dica que não pode, é imperdível essa dica, né? Ele não é bom na absorção oral, mas é bom na absorção transdérmica. Local. Que as farmácias de manipulação fazem na forma de gel. Olha só, muito bom isso. Não tem na farmácia comum para comprar como gel, né? Não, você tem que pedir. Deve ter que mandar manipular, né? Eu tenho que pedir. Quais são as doenças responsáveis por 75% das mortes, por exemplo? A doença cardíaca é a número 1. Câncer é a número 2, que vai passar logo, logo a doença cardíaca. Doença pulmonar é a número 3. Por causa dos fumantes, né? E o quarto é a diabetes. E o quinto é o acidente vascular cerebral. Que em 2018, eles resolveram mudar o nome para... Em vez de ser AVC, AVE. Porque é de encefalo. Então, não era. Era acidente vascular encefálico. Mas eles não pegou. Acabaram voltando. Então, é o acidente vascular cerebral. Então, essas são as cinco doenças que são responsáveis por mais de 75% das mortes. Todas elas preveníveis. Você pode prevenir. Pois é. Era a pergunta seguinte que eu ia te fazer. Qual é? E agora, José, para onde? Pois é. Porque com essa bula aí, eu me lembrei de um mineiro, que é o Guimarães Rosa, porque dizia que viver é muito perigoso. Ler bula é muito perigoso. Viver faz mal para a saúde. Porque a gente olha que ler uma bula fica apavorado. Então, confirma a afirmativa do Guimarães Rosa de que viver é muito perigoso. E se 75% das pessoas morrem por conta de cinco doenças, basicamente... Então, como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer para se livrar? Vamos voltar no efeito comitivo. Pelo menos evitar, ou postergar isso. O efeito comitivo, aquela história, uma andorinha não faz verão, eu tenho uma combinação para discutir com você longa. Primeiro, é a dieta. Então, você já aprendeu, por exemplo, que a dieta não é o que está lá na mesa, é aquilo mais o suplemento, porque os alimentos chegam à nossa mesa doente. E hoje os supermercados vendem mais produtos alimentícios do que alimento. É impressionante isso. Ler rótulo hoje em dia é decisivo para viver. É verdade. A segunda coisa, como nós vivemos num mundo tóxico, a água está contaminada, o solo está contaminado, o ar está contaminado, o alimento está contaminado. Então, o que nós precisamos? Precisamos de um detox. Na minha opinião, o melhor detox que tem chama sauna seca. Sauna seca? Pode perguntar a minha mulher ali, eu faço todo dia. Olha, todo dia. Tem que ser seca, não pode ser úmida. Porque a sauna úmida, a água que vai para a sauna úmida não é filtrada. É a água da rua. Ninguém lembra de filtrar a água. E, além disso, tem cloro. E quando esquenta, o cloro vira um vapor. Aquele vapor, quando é absorvido, quando é respirado, ele vai e ataca a tireoide. Então, quem faz sauna úmida todo dia termina obeso. Porque vai prejudicar o funcionamento da tireoide. Porque o cloro é um halógeno. Ele empurra o iodo. Ele fica no lugar do iodo. Sauna seca, então, é a grande parceira da saúde. A grande parceira da saúde. Eu posso te falar várias coisas. Mas por quê? Por isso é que as propriedades que ela faz... Eu quero saber por quê. Então, vamos lá. Porque nunca ninguém me dizia isso, que a sauna seca era uma coisa importante. Não, o lugar onde mais tem sauna no mundo é a Finlândia. É. É onde as pessoas são mais longevas? Também. Na Finlândia tem mais sauna. No Brasil tem mais celular do que brasileiro. Sabe disso, né? Sim. Na Finlândia tem mais sauna do que finlandês. Que finlandês. E eles fizeram um estudo de quem faz sauna duas vezes por semana, quem faz três, quem faz quatro, quem faz cinco. E mostrou que vai aumentar. Quanto mais sauna você faz, menor é o seu risco de morrer do coração. E com 20 mil pessoas. Durante oito anos de follow-up. Esse é um dos estudos. Tem vários. Então, mostrou-se que você tem que fazer 19 minutos de sauna, que é o que eu faço. E, claro, durante esse período você tem que tomar água, porque senão se desidrata. E você tem que tomar água com sal. Quando você está tomando, está suando, você perde muito eletrólito. Você perde magnésio, você perde potássio, você perde sódio. E se você for fazer isso todo dia, sem tomar água com sal, você acaba tendo problema de falta de mineral. Mas a sauna, primeiro, vou falar para você. Ela estimula, vou começar a falar nome feio aqui, tá bom? Tá. Para sua permissão. Ela estimula o FOXO3. O que é o FOXO3? O FOXO3 é um gênio que produz uma proteína que tem ação de tumor supressor. Quem faz sauna todo dia dificilmente tem câncer. Porque o FOXO3 é aumentado. Segundo, outro nome feio para você. Ela estimula chaperonas. O que que serão chaperonas, meu Deus? Chaperonas, se você for no dicionário, chaperona quer dizer dama de companhia. As proteínas do choque térmico. Quando você esquenta o seu corpo demais, ou você esfria o seu corpo demais, quando esfria, chama crioterapia. É aquele pessoal que entra na banheira de gelo. Estão querendo o mesmo efeito da sauna. Tanto frio, quanto calor, quanto frio, dá o mesmo efeito. Aumenta as chaperonas. Então, vou explicar o que que é as chaperonas. Ou proteínas do choque térmico. As proteínas estão sendo produzidas o tempo todo. E elas podem vir com defeito. E aí, a chaperona, na hora que a proteína nasce, a chaperona está lá olhando. Se nasceu com defeito... Ela faz o controle de qualidade. É, controle de qualidade. Ela pega ela pela mão e leva para o proteossoma, para ser destruída. Então, ela não deixa formar câncer, por exemplo. A proteína cancerígena está quebrando. Tudo a sauna faz. A sauna estimula o fator neurotrófico, o derivado do cérebro. Chamado Brain Derived Neurotrophic Factor. Que é a parte do cérebro que é estimulada para ficar jovem. Opa! Então, o jeito de você manter seu cérebro jovem é estimulando o fator neurotrófico derivado do cérebro. E agora, falei três, né? Sim. Além disso, a sauna, ela diminuiu a resistência insulínica. Olha... Além disso, ela estimula o sistema imune. Além disso, vem um outro nome feio. Ela estimula a autofagia. Sabe o que é autofagia? É você detonar a sua própria gordura? Não, comer a sua própria célula. Quem descobriu isso foi um japonês, Yoshinori Osumi. Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. E mostrou que o corpo, quando a célula... Uma peça da célula está ficando velha. Uma organela, que a gente chama. Pois é, me desculpe, eu estou com a garganta irritada. Acho que a minha conversa está tão empolgante aqui que a irritou mais ainda. Te se irrita essa garganta que a gente tem muita coisa para falar. A gente estava falando de vários... Da autofagia. E eu estava na autofagia, exatamente. Já tinha falado da resistência insulínica. Que é um processo super interessante. Porque o doutor Yoshinori Osumi, um biólogo japonês, em 2016 ganhou esse Prêmio Nobel. Onde ele mostrou que o organismo, a vida inteira, ele vai autoconsertando. Ele pega uma mitocôndria que está doente e come ela. E usa as peças dela para fazer outras coisas. Vai reciclando o corpo. Vai reciclando. E uma das coisas que a sauna faz é estimular a autofagia. Olha quanta coisa bonita. Nossa, nunca pensei que a sauna fosse tão importante. E hoje você compra uma sauna portátil por US$ 300, US$ 250 na Amazon.com. Você põe ela debaixo da sua cama. Coisa simples. Traz dentro do avião. Aí você entra nela, a sua cabeça fica de fora, os seus braços ficam de fora. Você pode trabalhar e está suando. Olha que barato. Não precisa fabricar na sua casa. Não precisa ir a um clube. Não, nada disso. Todo dia, você imagina. Tivesse que ir ao clube. Eu queria, inclusive, fazer uma comparação, pela importância que você dá à sauna. Eu queria saber de você se ela é tão importante quanto o exercício físico. Eu não sei. Eu não tenho comparação. Mas eu diria que se é que valem. Porque agora você já me perguntou. O exercício físico, ele faz várias coisas. Primeiro, o exercício físico, ele também estimula o sistema... Rimune. Rimune. Ele diminui a resistência insulínica. Aí ele produz uma coisa chamada óxido nítrico. Já ouviu falar? Não. É o único nutriente que é gás. No corpo inteiro só tem um nutriente que é gás. É o óxido nítrico. Ele é veneno fora do corpo e ele é nutriente dentro do corpo. E ele faz a vasodilatação. Por que o paciente que tem gota, tem o ácido úrico elevado, tem pressão alta? Porque o ácido úrico inibe a produção do óxido nítrico. O exercício estimula a produção do óxido nítrico. Uma pessoa que está ligeiramente hipertensa, começa a fazer uma atividade física, vai normalizando a pressão dela. Porque ela vai produzindo mais óxido nítrico. Entendeu? Então, tem muitas propriedades. O perfil lipídico melhora com atividade física. Entendeu? Aumenta o AMPK. Outro nome feio, né? Aumenta o AMPK, estimula a produção de mitocôndria. A mitocôndria está em todas, né? Está em todas. Impressionante. A história da mitocôndria é linda. Você quer escutar? Quero. Há 2,5 bilhões de anos atrás, tinha uma bactéria que trabalhava dentro da célula. Ela fazia trabalho para a célula. Aí, um dia, a célula sentou para conversar com ela e disse assim, você vem trabalhar aqui comigo todo dia, por que você não vira uma das nossas? Por que você não muda aqui para dentro da gente e vira uma organela? Aí ela falou assim, só venho com uma condição. Qual é? Eu vou trazer meu DNA comigo. Aí nós temos dois tipos diferentes de DNA. A maioria das pessoas não sabe disso. Nós temos o DNA nuclear, que metade é do seu pai, metade é da sua mãe. E nós temos o nuclear mitocondrial, que você herdou da sua mãe, que herdou da sua avó, que herdou da sua bisavó, que herdou da sua tataravó. Podemos chegar a Eva. Só a mulher passa para o filho o DNA mitocondrial. O seu pai não teve nada a ver com isso. A culpa é toda da mãe. Ou o mérito. Você vem de uma família que a sua mãe é de uma família de saudável, mesmo que o seu pai venha de uma família doente, você vai ser uma pessoa saudável. Porque eu herdou as mitocôndrias. Agora, se você é herda de quem tem mitocondriopatia, a mãe tem mitocondriopatia, a avó, a bisavó, você vai ter problema. Então, aí... E a gente consegue especificar, por exemplo, o que é mitocondriopatia? Como é que é mitocondriopatia? Sim, consegue identificar. A mitocondriopatia, ela perde a habilidade de utilizar oxigênio. Tem oxigênio lá, mas ela não sabe utilizar. Perdeu a habilidade. Ela está lá presente, mas aí chama-se hipóxia funcional. Ocitopática, outro nome feio. Entendeu? E ela... Não tem sinais mais claros. Por exemplo, para eu avaliar se eu herdei da minha mãe isso ou não, não tem. E eu e todo mundo da minha da gente. Tem pelo seguinte, você pode fazer o seu DNA mitocondrial, que é muito mais fácil de fazer. O DNA nuclear, que você tem metade do seu pai e metade da sua mãe, ele foi publicado em 2003. O mitocondrial foi publicado em 1981. Já sabia disso. Então, mas aí eu faço a seguinte analogia, vamos ver se você gosta. Você imagina que no aeroporto de Guarulhos, Cumbica, chegam três viajantes. Um vindo da Argentina, carregando no bolso pesos argentinos. O outro vindo de Londres, carregando livre esterlina. E o outro vem de Nova Iorque, carregando dólar americano. Só que no Brasil nós trabalhamos com real. Se eles quiserem gastar esse dinheiro no Brasil, eles vão ter que ir numa casa de câmbio e fazer a permuta. Fazer a troca, é verdade. Tá bom, você come carboidrato, você come proteína, você come gordura. Só que o organismo usa ATP. Tem que ir na casa de câmbio, que é a mitocôndria, para trocar isso em ATP. Então, no fim, tudo aquilo que a gente come vai virar energia, vai virar CO2, vai virar água, entendeu? E vai ser queimado pelo oxigênio. E vai gerar calor e gerar energia. Calor e energia, energia para a mobilidade, certo? Então, é assim que agasta a coisa. Nós somos animais endotérmicos. Nós somos animais de sangue quente. A temperatura pode estar o que for aqui, com ar-condicionado. Mas você tem a sua temperatura constante, que é de 36,7. Entendeu? Um peixe, ele está lá no norte, vai ficando lá no pó norte. E vai esfriando, ele vai esfriando junto. Ele é um animal de sangue frio. Nós somos um animal de sangue quente. Então, nós precisamos manter um calor constante. Quando a pessoa morre, ele esfria. Então, quem cuida da vida e quem cuida da morte é a mitocôndria. A mitocôndria é a senhora da vida. A mitocôndria é a senhora da morte. O nosso, 15% dos nossos músculos é mitocôndria. 20% do nosso cérebro é mitocôndria. 30% do nosso coração é mitocôndria. Entendeu? Você põe um coração que pesa um quilo e meio, 30% daquilo é mitocôndria. A mitocôndria, ela diz, a hora de nascer é a hora de morrer. A hora que você vai ter apoptose. Porque você sabe que tem vários modos de você morrer. Você pode morrer por apoptose ou você pode morrer por necrose. A célula, ela morre por implosão ou por explosão. Se você explodir um plédio, a vizinhança inteira vai receber caco do prédio. Se você explode, implode um prédio, implode, ele cai para dentro. Já viu a implosão. O vizinho não atinge nada no vizinho. A natureza é sábia. A célula, quando tem de morrer, ela morre por implosão. Ela morre por suicídio. É a chamada apoptose. Esse é o modo natural da célula morrer. E quem comanda a apoptose é a mitocôndria. A mitocôndria libera o citocromo C de dentro dela para o citoprasma. Desencadeia a caspase 9, que desencadeia a caspase 3. E faz para a célula, chegou a hora, pode morrer. E ela tem que cometer suicídio. Toda célula morre por suicídio. Claro que existe esse acidente de percurso. Eu posso levar uma martelada no dedo. Vai necrosar, vai cair a ponta do dedo. Isso é por necrose. Isso é necrose. Mas a morte natural das células todo dia é por apoptose. Pelo suicídio. E quem manda é a mitocôndria. A mitocôndria manda na vida e a mitocôndria manda na morte. E toda doença crônica está conectada com a mitocôndria. Se eu trato a mitocôndria, mesmo sem saber o nome da doença, eu melhoro o paciente. E como é que a gente trata a mitocôndria? Tem uma série de suplementos que são específicos. Um deles é o conzima Q10. O outro é o L-carnitina. O outro é o derribose. Tem uma série de suplementos que tratam a mitocôndria. Então, você imagina. Você já deve ter visto casos de amigas suas, colegas, que mães que... O filho nasceu com uma doença congênita. Tem um problema congênito. Está deteriorando, parando de andar. Essa história toda. Faz mil exames, né? Mil exames. Aí chega o seu diagnóstico. Síndrome de não sei o quê. Aí pergunta para o médico. O que tem para fazer? Nada. Eu falo, sempre tem que fazer. Eu vou tratar a mitocôndria desse paciente. Eu não vou curá-lo, mas eu vou melhorá-lo. Vou dar para ele mais qualidade de vida. Que hoje em dia é das coisas que a gente mais luta. Mas tem uma coisa que você está falando em muitos nomes que eu não conheço. Tem um que você fala, é navalha de... Navalha de Oakman. Como é que chama? De Oakman. Oakman. Guilherme. Guilherme de Oakman. É o nome dele. E o que é isso? Você fala tanto. Vou falar. O Guilherme de Oakman era um filósofo escocês que é conhecido como a navalha de Oakman porque ele era um indivíduo que sempre procurava fazer o mais simples, sem ser simplista. Fazer o mais simples. Então, ele diz o seguinte. Ele tem uma frase muito forte que você vai gostar. Nunca corte com a faca aquilo que você pode cortar com a colher. Entendeu? Quer dizer, não põe esforço demais. E na vida é isso. É importante. Nunca corte com a faca aquilo que você pode cortar com a colher. Aí, baseado nessa história de Oakman, aí vem o seguinte. Se eu aprender a curar a célula, eu aprendo a curar o tecido. Eu aprendo a curar o órgão. Eu aprendo a curar o organismo. O organismo é complexo. Mas eu vou estudar a célula. Se eu entender como é que a célula recupera, eu vou entender como é que o organismo recupera. O organismo é nada mais, nada menos do que 37,9 trilhões de células. A gente arredonda para 38. 38 trilhões de células. Caramba. Hoje é provado isso, não é? Porque você vai uma hora e fala que é 100, outra hora que é 60. Hoje nós sabemos que é 37,9 trilhões. Então, se eu posso curar uma célula, eu posso curar um organismo. Porque o organismo é formado de 37,9 trilhões de células. Vai dar trabalho. É baseado na filosofia do Guilherme de Oakland que surgiram os algoritmos. Surgiram os algoritmos. Então, por exemplo, eu quero ensinar para uma pessoa a pensar melhor. Ele está em um cargo de você resolver o problema. Aí eu ensino para ele quatro perguntas. Qual é o problema? Quais as causas do problema? Quais as possíveis soluções? Na sua opinião, qual a melhor? Problema definido, 50% resolvido. Não é essa ditada? Não, mas faz todo sentido. Às vezes você está em uma reunião, tem 10 pessoas lá, tem 10 problemas diferentes. Você não vai encontrar uma solução para os 10 problemas diferentes. Então, problema definido, 50% resolvido. Se o meu carro está gastando pneu dianteiro e eu vou lá no borracheiro e troco o pneu, ele continuou gastando, o problema não está no pneu, o problema deve estar no alinhamento de rodas. Se eu quero parar de gastar pneu, eu vou ter que alinhar a roda. Quer dizer, onde eu fui? Na causa. Qual é a causa? Existe causa primária, causa secundária, causa terciária. Eu tenho que ir na causa primária. Enquanto eu não descobrir qual é a causa primária, eu não resolvo o problema. Porque tem gente que para na causa secundária ou na causa terciária a descobrir a causa. Mas ela é a causa primária? É o que em inglês a gente chama de root cause. É o root cause? Porque se não for, vai continuar perpetuando. Então, é muito interessante você estudar o Guilherme de Ockmann. Muito bom. Ele te ensina a ser simples sem ser simplista. Que é um segredo fantástico, né? Que é uma lição de vida, né? Lição de vida. Vamos falar um pouco de comer, de alimentar, de se alimentar. O que a gente deve comer? O que a gente não deve comer? Você deve parar o que está te prejudicando, manter o que está te beneficiando e introduzir as novidades que a ciência vem mostrando. Um dos segredos é a diversidade. Se você comer arroz, feijão, carne, todo dia, igualzinho, você vai encher de nutrientes que aqueles três têm. E vai ficar faltando o resto. Porque eu tenho que ter uma fruta, eu tenho que ter um vegetal para constituir todos os nutrientes. Não adianta eu ter 31 dentes na boca e faltar o meu incisivo central direito. Eu não tenho sorriso. Você entendeu? Posso ter 31 dentes, eu sei, mas está faltando o incisivo central direito, seu sorriso acabou. Concorda? Então, a pessoa pensa que está comendo bem, ela come todo dia a mesma coisa e precisa de diversidade. Por isso que ela tem que ter vegetal, por isso que ela tem que ter fruta, por isso que ela tem que ter proteína, por isso que ela tem que ter carboidrato, por isso que ela tem que ter gordura. E aqui tem um problema muito sério, é porque o povo, em geral, pensa que gordura engorda. Porque tem o mesmo nome, gordura, né? Não, o que engorda é carboidrato. Não é gordura que engorda. É carboidrato que engorda. Mas o carboidrato, eu acho que é o alimento mais consumido. Também porque não é só culpa da falta de informação ou do prazer de comer, é porque também é o mais barato. Quando você pensar que o macarrão, que o biscoito é mais barato que o brócolis. Não, não tem dúvida. E o povo não tem essa cultura também. Era preciso fazer uma cultura, uma aula de alimentação desde o colégio. Mas mesmo entre os profissionais, não existe um consenso. Tem muito cardiologista que fala que colesterol... Muito não, a maioria, acho que eu sou o único. O colesterol é mocinho. O colesterol não é bandido. O colesterol é um importante nutriente. Todos os hormônios esteroidais vêm do colesterol. A vitamina D3 vem do colesterol. As 37,9 trilhões de células têm na membrana colesterol. Entendeu? O cérebro é 2% do peso do corpo e armazena 25% do colesterol do corpo. Você acha que o Criador, Deus, é só sacanagem cósmica para ele colocar um veneno concentrado lá no cérebro? Não faz sentido. E por que todo mundo toma remédio para baixar o colesterol? Porque eles aprenderam a baixar o colesterol. Só isso. Eles aprenderam a baixar. E quem começou lá atrás, começou errado. Eles deram colesterol para coelho. E o coelho desenvolveu a arteriosclerose. Mas o coelho é herbívoro. O coelho não pode comer coisa animal. E colesterol é coisa animal. Você lembra da vaca louca? A doença da vaca louca? Sabe por que surgiu a doença da vaca louca? Não. Você imagina. Eles aproveitam tudo do boi. Até o berro deles usam para a buzina. Tudo é aproveitável. Então o cara teve uma ideia brilhante. Nós vamos aproveitar o esqueleto. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos moer o esqueleto do boi e dar como farelo de osso para os mois, para as vacas comerem. Quer dizer, a vaca virou carnívora. Porque ela está comendo a irmã dela, que morreu, que foi triturada. E aí, como as vacas começaram a comer farelo de osso, isso no corpo, outro nome feio, forma um prion. E o prion causou a doença da vaca louca. Que loucura isso. Isso aí teve que matar todo lugar, na Inglaterra na época. Porque quiseram fazer ela ficar carnívora. Porque para comer o farelo de osso, tem que ser carnívora. E ela é herbívora. Da mesma forma, se eu der colesterol para coelho, eu estou procurando problema mesmo, porque ele não sabe lidar com colesterol. Nós sabemos. Mas a gente tem que respeitar o tal do limite, que os americanos dizem, até 200, né? Não. Quando eu comecei a praticar medicina, há 51 anos atrás, o colesterol normal era 320. E só vem diminuindo. Só diminuindo. Ainda vai diminuir mais ainda. Agora está em quanto? 199, 200, não é isso? 200, é. E a gente toma remédio para baixar o colesterol para mantê-lo em 200. Então está errado isso? Está errado. Do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista está errado. Eu já escrevi livros sobre isso. Está errado. Falar nisso, quantos livros você tem lá aí? Que eu já não sei mais. Caramba. Então a gente deve evitar na alimentação. A gente tem que comer carboidrato, proteína, vegetais, legumes, frutas. Deixa eu só te dar uma... Tem que comer tudo. Deixa eu só te dar uma... De tudo um pouco. Mas assim, já ouviu falar em harahashibu? Hara, escreve em hara. H-A-R-A. 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 H-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R Então, lá tem mais gente longeva no mundo, que é o Kinawa, eles praticam o Harahashibu. E isso espalhou pelo mundo. Você não pode comer tempo para turrar. Você tem que sair dali com vontade, um pouquinho ainda de fome. Você entendeu? E como lá nos ancestrais, quanto mais longe for uma refeição da outra, melhor. Você deve ter ouvido falar no Jesus Intermitente. Hoje tem mais de 1.500 livros no Amazon.com sobre jejum intermitente. Se alguém tiver alguma dúvida, é só procurar. E fala-se que é uma técnica de sobrevivência. Eu já entrevistei um médico cuja mulher teve câncer e ele receitou para ela fazer jejum durante, sei lá, 30 dias. E ela ficou fazendo isso e ele acha que houve uma remissão. É verdade. Jesus, Maomé, Moisés, os três concordavam no jejum. Eu nunca conheço que eles concordavam. Quer dizer que você é um defensor do jejum. Sim, sou um defensor. E de horas, de jejum de 12, 14, 16, 18, 24... Lá em casa a gente come ou tem um lanche às 4 horas da tarde e depois eu como uma perinha dessa pera portuguesa lá pelas 7, 7 e meia. Nós nos jantamos. Não faz parte. E aí você só vai comer no dia seguinte. No dia seguinte. Então, o seu jejum é de mais de 12, deve ser de mais de 14. É, em torno de 14. Em torno de 14. Sempre isso diariamente? Diariamente. Eu não como pão, né? Eu raramente como macarrão uma vez ou outra, mas pão eu não como. Eu tirei o pão. Nunca. E o pão vicia. Se pedir uma pessoa para parar com o pão é difícil. Ela tem uma... Quando para, é um problema. É porque o hábito é muito difícil. Não é só o hábito, não. Mudar hábitos. O glúten. O glúten vicia, né? O glúten vicia. É porque o sem glúten não tem a menor graça. Não é? Raramente você acha uma coisa sem glúten que tenha graça. É. Mas tem que... Você tem que tirar o glúten na sua vida. Você tem que tirar o glúten da vida. Tem que fazer... Vou te explicar por quê. O pão que você come hoje não é o pão que Jesus comia. Houve uma modificação genética muito grande no trigo durante esse período. E nos últimos 40, 50 anos a produtividade do trigo aumentou 400%. E praticamente tudo isso aumentando o glúten. Então não existe organismo humano que vai se dar bem com o glúten. Mesmo que você não tenha problema, você paga um preço por isso. E o glúten tem uma proteína chamada... Vai haver um monte de nome feio. Chamada gliadina. Essa gliadina é uma proteína de muito difícil digestão. E essa gliadina, quando ela cai no intestino, ela estimula a zonulina. A zonulina é a proteína que abre as portas para entrar a coisa do intestino no sangue. Passar direto. Aí passa a gliadina. Ela estimula a zonulina porque ela quer passar. Ela quer entrar no sangue. Ela cai no sangue. Quando a gliadina cai no sangue sem ser digerida, ela é considerada pelo organismo como um corpo estranho. E aí é feito um anticorpo contra ela. Um anticorpo anti-gliadina. Por azar nosso, na cadeia peptídica da gliadina, tem uma cadeia de aminoácidos que, por azar nosso, a nossa tireoide também tem. Parecida. Então, quando eu crio um anticorpo anti-gliadina, na realidade, eu acabei de criar um corpo anti-tireoide. Isso tem um nome feio também. Chama mimetismo molecular. Também chamado homologia estrutural. Eu crio um anticorpo anti-tireoide. Aí o que acontece? Agora, aquele anticorpo começa a atacar a minha tireoide. Aí eu desenvolvo uma tiroidite de Hashimoto. Foi causada pelo glúten. Não é a única causa. Mas foi causada. Esse é um caso. Mas o glúten teve uma participação importante. Digamos assim. Fundamental. Então, tirar o glúten é essencial. É essencial. É como tirar o açúcar do café? É fundamental? É fundamental. Eu tirei por sua causa. Você me explicou os males dos adoçantes, uma base de carvão, uma base de não sei o quê. Eu fiquei tão horrorizado que eu passei uma semana sofrendo, porque a gente sofre um pouco para tirar adoçante do café. Mas tirei para sempre. Entre o açúcar e o adoçante, eu prefiro o açúcar. Prefiro o açúcar. Tem um açúcar melhor que o outro? O estéveo é o melhorzinho. É o menos ruim. Vamos pôr assim? Menos ruim. Mas amarga, né? No final. Mas dos açúcares, demerara, mascavo, branco, nenhum vale a pena. No Brasil, está contaminado com fungo. Tem micotoxina. Ah, é? O mascavo, por exemplo, está contaminado, porque o armazenamento no Brasil é muito pobre. Então, acaba que tudo que é armazenado acaba sendo contaminado. o fungo e o fungo gera um produto chamado micotoxina. A micotoxina não é destruída com nada. Você pode cozinhar, fazer o que você quiser. Não destrói a micotoxina. É o mesmo caso do amendoim, que tem fungo? Tem a flaca. O fungo do amendoim chama aflatoxina. E é fungo também. É fungo também. Produz micotoxina também, que é a aflatoxina. Então, na verdade, a gente tem que comer o variado, que nem a gente comia antigamente. Porque antigamente a gente comia todos os legumes, todas as verduras, todas as carnes, partes diferentes do boi. Hoje, por exemplo, peixe é quase impossível você poder comer hoje. Porque peixe de rio eu recomendo não comer. Por causa da poluição? Por causa do mercúrio. Os rios estão todos contaminados, inclusive no Amazonas. Está contaminado com mercúrio por causa de todos os garimpos ilegais. Entendeu? Nossa, e o melhor peixe do Brasil, eu acho, o filhote, que é lá do Pará, da Amazônia. Então, deve estar contaminado mesmo. Hoje, o segredo é você comer peixe do mar e de preferência de tamanho pequeno. Quanto maior é o peixe, mais ele viveu. O peixe vive pelo tamanho. Se ele for um peixinho, ele vive pouco tempo. Se ele é um peixe grande, ele vive muito tempo. Se ele for uma baleia, então, ele vai virar. Então, a sardinha ganhou de todos. É, sardinha. Então, mas hoje o mar também está contaminado. Estima-se, escuta essa, estima-se que no ano 2050, vai, em termos de peso, vai ter mais plástico no mar do que peixe. estima-se que no ano 2050, em termos de peso, vai ter mais plástico do que peixe no mar. O que se deve comer? Porque, pelo visto, nada pode. Então, o que é que pode? Pode. Eu como dois ovos, tiro a clara, não como clara, só a gema. Você paga um preço por comer clara. Primeiro que a constituição que tem lá não é muito. As constituições dos aminoácidos, as vitaminas, está tudo na gema. O filé mignon do ovo está na gema. Entendeu? A clara é difícil de gestão. Entendeu? Nós testamos e não dá. É muito difícil. Eu, até hoje, não encontrei ninguém que se desse bem com clara. Então, eu como dois ovos na parte da manhã com chucrute. Eu estou usando agora como fazer um iogurte com caseína A2. Eu não sei se você conhece. A2, eu conheço. O leite. O leite A2. Eu faço com caseína A2. Entendeu? Aliás, nós discutimos isso uma vez aqui já, né? Foi? Porque a caseína A1 ela traz consequências que não são benéficas. Se você fizer muita ingestão de leite com caseína A1 você tem os problemas. A literatura mostra, muita gente fala que não é verdade, mas tem vários trabalhos publicados de que ela pode causar, pelo menos contribuir para o câncer de mama e para o câncer de próstata. Agora, o A2 não. O A2, que é outro, por exemplo, o leite de búfalo é A2, etc. Tem vacas que tem mais A2, aí eu faço com o iogurte. E o que mais? Eu como um avocado. Parou e acabou. Café da manhã. E na hora do almoço? Porque o jantar você não janta. Jantar eu não janto. Então você tem que ter um almoço de mais distância. Não, eu tenho que ter um almoço, mas é muito simples. Eu não como arroz. Como o quê? Quinoa? Não, quinoa acho que até pior. É? Não como arroz por duas razões. Primeiro... Você come um saladão? Um saladinho. Não é muita coisa, não. Pergunta, Liana. Como muito pouco. O negócio é comer pouco, então. Eu como para viver. Eu não vivo para comer. Mas o café da tarde, mais dois ovos, entendeu? e o café e um pedacinho de bolo praticamente sem açúcar, feito de mandioca, é o bolo do Lair Ribeiro. Olha só esse bolo. Quero essa receita. É. Todo mundo que vai lá em casa quer receita. É. Eu quero essa receita. Você falou em vários alimentos. Todos os alimentos, cada um tem o seu sabor. Qual é a relação dos sabores com a saúde? Existe uma relação? Existe uma grande relação. Bem complexa. Deixa eu explicar. A língua tem as papilas gustativas. As papilas gustativas para cinco sabores. O sabor doce, o sabor amargo, o sabor salgado, o sabor azedo, e agora vem outro nome feio. E o sabor umami. Já ouviu falar? U-M-A-M-I? Não. O sabor umami, ele se localiza no centro da língua. E quem estimula o sabor umami é o monossódico, é o glutamato. Glutamato monossódico. Que é péssimo. Que é péssimo. Eu sei que é péssimo. Então, o glutamato, do glutamato monossódico, estimula o umami. Esse umami estimulado, ele tem uma conexão com o cérebro, ele libera a dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que coloca você como o dono do mundo. Você pergunta para um viciado em cocaína, por que ele não larga a cocaína? Ele vai te dizer que quando ele está sob o efeito da cocaína, ele se sente, é assim que eles se expressam, ele se sente o dono do mundo, porque ele manda em tudo, apesar de não ter nada. Então, o umami leva a isso. É permitido por lei, não só no Brasil, mas como no exterior, que você coloque o monossódio glutamato como um aditivo alimentar. Então, ele é colocado na sopa, emlatada, ele é colocado nas batatas fritas, faz parte, faz parte. Então, a criança vicia na batata frita, não é na batata frita, ela está viciada no monossódio glutamato que está na batata frita, que vai dar estímulo de dopamina no cérebro dela. Entendeu? Então, agora, vamos falar mais. Por exemplo, eu venho falando, isso deve ter uns 10 anos, inclusive tive que separar estudos de 2005, de 2006, de 2012, no Cell Metabolismo, no Nature, no Cell Metabolismo, trabalhos publicados do que eu vou falar agora, que é o seguinte, se você puser uma coisa na boca que tem a sabor doce, como um chiclé, que não tem açúcar, mas ele tem adoçante artificial, a papila gustativa da língua capta aquela sensação, aquele sabor doce, ela emite para o cérebro uma ordem, o cérebro emite para o pâncreas, o pâncreas começa a produzir insulina, porque está chegando açúcar, para eles está chegando açúcar, está chegando nada, você não vai deglutir nada, você não vai engolir nada. Entendeu? Mas faz. Quer dizer, o fato de você amascar o chiclé, você pode, inclusive, ficar diabética. Você fizer amascar o chiclé, 10 anos seguidos, todo dia estimulando o pâncreas a produzir insulina, vai aumentando a resistência insulínica, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, uma hora você fica diabética. Então, você tem que tomar cuidado do sabor doce na boca. Só o fato de colocar o sabor doce já é suficiente para desencadear alguma coisa. E no caso aqui do umame, que é viciante. Por exemplo, aquela sopa que você adora, eu não estou... Pois é, mas quem gosta, aquilo ali ele está gostando não é da sopa, ele está gostando do monossóde... Aquela composição química. Do monossóde globo, amiguramato ali, é permitido por lei. Se eu fabrico sopa, você fabrica a sopa, eu coloco na minha sopa, você vai colocar na sua, claro. Entendeu? Porque é permitido por lei. O sabor salgado é melhor do que o sabor doce? Em que sentido? Para essa hoje? Deve ser melhor, porque não desencadeou. a ideia nada maior. Se quiser, nós podemos falar um pouquinho sobre o sal. O sal, eu acho fundamental falar sobre o sal. Então. E falar sobre o açúcar. O açúcar, você já falou que nenhum açúcar... Mas de vez em quando a gente fica louco e come um doce. Mas aí é uma contravenção que você faz. Eu chamo de contravenção. Uma vez por mês. Não pode ser todo dia. É o dia da contravenção. Não é verdade? Mas então, deixa eu falar do sal. Fale do sal. Primeira coisa que eu gostaria... faz mal para a saúde. Depende de que tipo de sal e a quantidade que você ingere. Vou explicar. Existe o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que veio de um sal integral. Todo sal. Nenhum sal nasce cloreto de sódio. O sal nasce um sal integral. Surgiu na natureza como sal integral. Só que para fazer ele ficar branquinho, limpinho, bonitinho, você tem que trazer ele para cloreto de sódio. Nesse processo de trazer para cloreto de sódio, de 82 minerais, você elimina 80. Só deixa dois. O sódio e o cloreto. E só para fazer isso, você usa um detergente. O resíduo fica lá. Então, teoricamente, cloreto de sódio não faz bem para ninguém. Por outro lado, dieta sem sal faz muito mal. Todo médico que receita dieta sem sal está errado. Porque hoje descobriu-se que a dieta sem sal pode levar ao diabetes. Que coisa doida, é? Eu vou te explicar por quê. Você vai entender. O sódio é muito importante. Se não tivesse sódio, você não teria com a bomba sódio e potássio, como é que ela ia funcionar? Existe uma bomba em cada célula do corpo chamada bomba sódio e potássio. Se não tiver o potássio, se não tiver o sódio, o potássio não funciona direito, o cálcio não funciona direito, o magnésio não funciona direito. Segundo, o cloreto, que está no cloreto de sódio, do sal de cozinha, ele é necessário porque ele vai ajudar a produzir o ácido clorídico estomacal, que vai fazer a digestão dos alimentos. Se eu coloco você numa dieta sem sal, eu tiro o sódio de você, tiro o cloreto de você. Você está entendendo? Então, é mil vezes preferível deixar, mesmo que o sal de cozinha não faça tão bem, é preferível do que a dieta sem sal. E essa história do sal rosa, sal do malaia? Vamos falar, vamos falar. Eu não sou a favor do sal rosa, especificamente. Eu sou a favor do sal integral. Pode ser sal rosa, pode ser sal de celta, pode ser sal lá do Rio Grande do Norte. É, dizem que esse do Rio Grande do Norte é o melhor. Chama sim sal, com C. Sim sal. Diz que esse é o melhor. Chama flor de sal, o que eu recomendo. Nem conheço o nome da empresa, não sei de nada, tá bom? Tem um óleo melhor para cozinhar? Para cozinhar o óleo, você tem que levar em consideração o ponto de fumaça. Já ouviu falar nisso? Não. O ponto de fumaça é o momento do aquecimento onde o óleo começa a queimar e começa a liberar substância tóxica. Por exemplo, o azeite de oliva, o ponto de fumaça dele é 210 graus. O óleo de coco, o ponto de fumaça dele é 240 graus. Então, eu vou poder trabalhar muito mais com o óleo de coco do que com azeite de oliva. Eu posso cozinhar com azeite de oliva? Posso. Posso fritar? Não. Porque a temperatura na frigideira vai a 200 graus. Já começa a competir. Como é 240 do óleo de coco, se você quiser fazer uma fritura com óleo de coco, não tem problema. Mas esses outros óleos... Mas o refogado pode ser com azeite. Não é? O refogado comum... Pode, pode. Do dia a dia pode ser com azeite. Pode ser com azeite. É melhor com azeite do que óleo de soja, de palma, de girassol, de canola, de não sei o quê. Não é óleo de canola, é óleo de canola. Óleo de canola. Não tem o D, sabe por quê? Não tem o D? Não, não tem a menor ideia. Vou te explicar. Eu não uso nenhum desses óleos, inclusive. Então, a pessoa chama de óleo de canola. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. É um óleo canadense com baixa concentração de um veneno chamado ácido erústico. O canola, antes de ser óleo de cozinhar, ele era lubrificante motor. Que beleza. Eles mudaram ele geneticamente porque a planta chama coisa. Entendeu? Não existe planta canola. Canola é uma sigla. A planta chama coisa. E aí eles modificaram a coisa geneticamente, levaram 11 anos para ser aprovada nos Estados Unidos, pagaram 50 milhões de dólares, foi o maior fiasco que teve na história, a maior corrupção. E aí, depois que foi aprovada nos Estados Unidos, acabou sendo aprovada. Ganhou o mundo inteiro. Ganhou o mundo inteiro. Porque ele tem o ácido erústico. O ácido erústico causa doença cardíaca. Por exemplo, na plantação da cousa, o dono da plantação não deixa o cavalo nem o boi passar perto. É tudo cercado. Se ele comer, ele morre do coração. Meu Deus. E a água em Laí, que todo mundo fala, tome não sei quantos litros de água, calcule pelo seu peso. Tem gente que anda com garrafa de litro e meio na mão, assim, no dia a dia. É isso mesmo? Tem que tomar essa quantidade. É assim, é 30 miéres por quilo de peso. Se eu peso 70 quilos, eu multiplico por 30, eu tenho que tomar 2 mil e 100... 2 litros e 100 mililitros de água por dia. Agora, essa água, ela tem uma série de complexidade nela. Então, você quer distringi-las? Primeiro, ela tem que ser pura. E isso não existe mais na água de São Paulo. Não tem filtro que consegue filtrar a água. É complicado. A não ser que você invista bastante dinheiro. A água não é pura. Então, a gente, sei lá, comprando água mineral, a gente faz algum bem para a gente? Não, não faz pelo seguinte. Porque a água mineral que você compra vem no plástico. E você compra... E ela não nasceu em São Paulo. Ela nasceu, vamos supor, no Paraná. Ela vai vir de caminhão. Ela não vem de avião. E vai ter uma hora que é meio-dia. E o sol vai estar batendo quente na carroceria do caminhão. E está batendo no plástico. E o plástico libera bisfenol A e fetalato, que engorda e causa celulite. Então, a água já chega doente na sua mesa. A água engarrafada. Então, a água engarrafada não é a solução. Você toma água todo dia. Tem que voltar para a água... Do filtro. A água da sabé. O que você tem que montar é uma filtragem especial para isso acontecer. Porque filtro de barro? Não, filtro de barro também não serve. Se louça? Calma. Deixa eu explicar para você as qualidades da água, primeiro, que são necessárias. Primeiro é a pureza. Segundo é o pH da água. Porque o pH do sangue é 7,4. 7,35, 7,45. Quando você toma uma água com um pH abaixo de 7,35, 7,45, você vai ter que correr atrás do prejuízo. Você vê, o refrigerante tem pH de 2,5. E pH é logarítmico. É impressionante. Entra um copo de refrigerante. Você toma um copo de refrigerante com pH 2,5. Você precisa tomar 32 copos de água com pH 10 só para correr atrás do prejuízo. E o pH é muito importante. Por exemplo, as doenças vivem no pH baixo. O câncer vive no pH baixo. O seu corpo tem que ser ligeiramente alcalino. Esse é o pH. Terceiro, o ORP. O que eu quero dizer? A água é oxidante ou antioxidante? Você pode beber uma água oxidante que vai te fazer mal. Você pode beber uma água antioxidante que vai te fazer bem. Quarta, a condutividade da água é importante. Ela tem que conduzir bem a eletricidade. Porque o nosso corpo é elétrico. Eu dou um sinal aqui e levanto a minha mão. Olha lá. O comando vai. Então, isso aí é condutividade. Que é importante na água também. Tem outra coisa que é importante na água que é o PRAL. P-R-A-L. Tem que ser negativo. Tem outra coisa... Meu Deus, mas a gente não vai achar essa água. Onde é que a gente vai achar essa água? É complicado. Eu sei que é complicado. É complicado, sim. Tem umas coisas que vendem na internet. Uma coisa assim de metal que coloca dentro da água que diz que melhora a qualidade da água. Mas será que é verdade? Eu diria que melhora um pouquinho, sim. Melhora a tensão superficial. Que é outra qualidade. Diminui a tensão superficial. Porque eu só pensava... Quando eu olhava o... Eu tomava água engarrafada. Desse veneno que você está falando aí diariamente. E aí eu olho o rótulo para comprar. Quando o magnésio é alto, eu falo, está boa essa água. Só isso é o suficiente, não é? Você tem que olhar o pH. Tem que olhar o pH. Lá está o pH. Você pode procurar uma água com pH pelo menos 7,4. Tá, 7,4 é a água, a melhor água. É. E aí, quanto mais perto de 7,4, melhor a água. E aí você faz... Você tem que ver o seguinte. Vai determinar o quanto que você precisa. Você pode monitorar pelo vaso sanitário. Se você faz xixi e mudou a cor da água do vaso sanitário, você está desidratada. Você pode não estar sentindo boca seca. Nada disso. Não precisa ficar esperando. Você não pode esperar ter sede para tomar água. Tá. E o xixi não pode ser amarelão. Porque é sinal de que você está... É. Está mal de água. Isso. Então, tem que ser monitorado. Tem que ser bem clarinho. Quase da cor da água. Quase da cor da água. Não se nem sabe o que fez xixi ali. Esse é o ideal. Esse é o xixi ideal. Então, aí a quantidade de água está equilibrada. A gente fala muito nessas coisas. Muito na água, no sal, no açúcar, na comida. Mas a gente vive estressado, agoniado, aflito, correndo. Come correndo. Come na frente da TV. Come na frente do computador. Então, você tem... O estresse. Qual o papel do estresse na saúde ou na doença? Primeiro, eu tenho que te falar que tem dois tipos de estresse. Tem o eu-estresse e tem o de-estresse. O eu-estresse é o estresse que te faz bem. Se tirar você da entrevista, você vai sentir falta. Boa. Pode até o dia ser bem estressante. Você tem que fazer maquiagem. Mas você quer. Quero. Então, esse é um estresse que faz bem. Nós chamamos ele de eu-estresse. Eu, em grego, quer dizer bom. É o estresse bom. Eu não quero tirar esse estresse da pessoa. Se tirar, ela doerce. Você entendeu? É. Tá. Aí tem o de-estresse, que é aquele que é tão estressante que você não gosta, você não quer. Aí esse faz mal. Esse vai fazer você perder sono. Esse vai fazer talvez você comer demais. Entendeu? Esse é o de-estresse. Esse está correlacionado com a maioria das doenças. A Organização Mundial de Saúde diz que 90% das doenças crônicas têm um componente importante de estresse. Desse estresse ruim. Desse estresse ruim. Meditar ajuda? Muito, muito. Meditar é uma boa técnica. Ainda mais hoje, que tem tecnologia de escutar músicas especiais para poder levar a meditação mais rápido. Tem meditação guiada. Tem vários tipos de meditação. Você acha que a meditação pode ser um bom parceiro, até para desestressar? Até para desestressar. Como tem hoje coisas que você joga dentro do seu cérebro direto sem passar pelo seu ouvido. São aparelhos que você liga, põe, por exemplo, 11 horas de música com frequência 528 para curar, etc. O meu está lá funcionando. Estou trabalhando e estou recebendo aquela frequência de música. Mas você escuta aquilo? Não, não escuto. Vai direto para o cérebro? Vai direto para o cérebro. Gostei disso. Vai pé a sua ouvida. Isso é bom porque eu passo o dia inteiro no computador. E eu queria falar disso, da poluição eletromagnética. A poluição dos equipamentos modernos. Isso é cada vez mais complexo, principalmente com o 5G, que traz muito benefício para a gente. A tecnologia facilita muito a nossa vida, mas nós pagamos um preço alto por isso. Inclusive, tem estudos agora mais recentes mostrando que onde o 5G está predominando, eles já começam a ter, porque quem tem implante de titânio, começa a esquentar o titânio, o titânio, um, dois graus, incomoda pessoas que têm oito, dez implantes na boca, e aí começa, entendeu? É mesmo, né? O 5G vai trazer, tecnologia nunca é de graça, sempre tem um preço. Nada é de graça, tudo a gente paga um preço. Tudo paga um preço. Dormir mal também paga um preço. Muito. Alto, né? É, alto. Dormir de luz acesa pode? Não, de jeito nenhum. Nós fomos feitos para dormir no escuro absoluto. Se você dorme com a luz acesa, a luz acesa no corredor para ir no banheiro, o seu sistema imune é deprimido, facilita você engordar, a gente engorda porque dorme com a luz acesa, ou você tem que sentar na cama para dormir, pôr a mão na frente, se você conseguir enxergar a sua mão, não está bom. Tem que ser absoluto. Não pode ter luzinha. Então, não pode ter o celular carregando. Não, você vai carregar lá no banheiro. Você não pode ter o celular carregando no seu quarto. Aquelas lusezinhas da net, do aparelho de não sei o quê. Se elas forem vermelhas, não incomoda muito o cérebro, não. Mas se não for... Azul, não. Azul, não. Tem que tapar. Azul tem que tampar. Porque ela vai, não é só que ela bata no seu olho, ela bate na sua pele e comunica. E o cérebro interpreta como se um dia estivesse amanhecendo. Aí ele para de produzir melatonina. Repor melatonina. É bom? É bom. É uma estratégia boa. Em casa, tanto eu quanto a Italiana fazemos. Vale a pena. A melatonina cada vez mais está sendo mostrada, não só como cuidar do sono. Muitos casos de câncer hoje são tratados com altas doses de melatonina. 30, 40, 50, 60 miligramas por dia. Tem estudos mostrando. Interessante. E você acredita também nos tratamentos que dão altas doses de vitamina D? Sim, acredito. Tem muita aplicabilidade. Muita coisa. E todo paciente com câncer geralmente tem vitamina D baixa. A vitamina D é uma coisa impressionante. Ela fortalece a imunidade? Sim, muito. Fortalece muito. É a que mais fortalece a imunidade? É a que mais fortalece a imunidade. E ela, como nós estávamos falando, no Brasil, 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Porque nós fugimos do sol. É, porque os dermatologistas todos falaram, vai dar câncer de pele. É, mas deixa eu falar para você uma coisa. Em 1900... Também não quero culpabilizar os dermatologistas. Eles também dizem para tomar sol nas horas certas. É que a gente quer tomar sol no meio-dia. Meio-dia é hora certa. E a praia é para ficar moreno. Meio-dia é hora certa. É hora certa? Eles falam que não, que é nove da manhã, oito da manhã. Entre dez da manhã e duas da tarde é a hora de tomar sol para a saúde. A ultravioleta A tem o dia inteiro. A ultravioleta B, que é o que traz a vitamina D, só tem das dez da manhã às duas da tarde. E o pico é meio-dia. Então o negócio é ficar pouco tempo nesse pico. É, você toma 20 minutos de sol. O uso inteligente do sol chama helioterapia. Eu não estou falando para ninguém ir para lá e ficar o dia inteiro no sol, não. Eu estou dizendo que, dependendo da sua cor da pele, 20 minutos, meia hora, é o suficiente para você concentrar a vitamina D que você precisa. Entendeu? Essa é a verdade. Tem uma coisa que eu quero falar com você, que eu sei da sua opinião, mas eu acho importantíssimo, que é um dos remédios. O Brasil é... O brasileiro toma muito remédio, né? Por automedicação. Sim. Automedicação é muito comum aqui. E também por medicação de médico, porque hoje um indivíduo de 65 anos de idade, ele toma uma média de 5 a 6 remédios diferentes por dia. Para pressão, para reumatismo, entendeu? Para diabetes. Para dor articular, para isso, para aquilo. E a gente toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para azia, toma remédio porque não sei o quê. E tem os tais zóis, que eu não vou nem falar nome de nenhum para não arranjar confusão. Muito bem. Mas são os zóis, tudo é sol, né? Não sei o que é sol, sol, sóis e sol, sol. Faz mal? Claro que faz mal. Deixa eu te falar. Com o passar da idade, a produção de ácido clorídrico vai aumentando. Desculpe, vai diminuindo. Com o passar da idade, a produção de ácido clorídrico vai diminuindo. Com o passar da idade, o refluxo esofagiano vai aumentando. Se é o ácido clorídrico que é responsável, por que quanto mais idoso você é, mais propenso você está a refluxo esofagiano? Não faz sentido, faz? Não, não deveria. Então, tem dois tipos de azia. É muito importante você distinguir isso. A pessoa chega e fala assim, eu tenho azia. Engraçado, você tem azia em jejum ou você tem azia depois da comida? Aí, de cada 10 mil, um vai responder que é em jejum. E o 9.999 vai responder depois da comida. Quando você tem azia depois da comida, na realidade, o que você tem não é excesso de ácido clorídrico, é déficit de ácido clorídrico. Tanto é que a digestão não está ocorrendo. Se fosse ácido clorídrico, por que o ácido clorídrico ia produzir o refluxo esofágico e não fazia digestão? Quem reclama de azia depois da comida é alguém que não está digerindo a comida direito. Então, está faltando ácido clorídrico. Entende? Então, o tratamento é o oposto, infelizmente. Mas quando você toma os óis da vida, eles anestesiam o esôfago. A sintomatologia diminui, mas a doença continua. Quando você não tem ácido clorídrico suficiente para estimular os enzimas dos tomacais, você não absorve mineral, você não absorve vitamina, você não absorve vitamina B12, por exemplo, que pode causar até demência. Então, você tem um problema muito sério, porque aí você começa a eliminar a coisa pelas fezes. Você não pode digerir uma proteína, você elimina ela nas fezes. E a proteína do estômago até o ânus, ela passa a se chamar cadaverina. É o nome dela. Porque ela vai putrefando, vai virando uma cadaverina. Então, você viu, as pessoas que tomam os óis da vida, o cocô tem um cheiro que quando ela vai no banheiro, o vizinho lá fica sabendo, vai estar no banheiro. Entendeu? De tão mal que cheira. Olha só. É. Mas isso aí é um problema, porque no Brasil a pessoa vai no SUS, recebe todo o medicamento, e aí o zol na frente. Se não tem estômago que aguenta uma quantidade de remédio. E para a gente tirar o zol? Porque eu me lembro que eu sofri para tirar o açúcar quando você me explicou que os adoçantes eram maléficos. Você tem que fazer um desmame. É um desmame como? Não dá para explicar muito aqui, mas é assim. Toma dia sim, dia não. Começa dia sim, dia não. Depois dia sim, dois não. Mais uma semana. Depois dia sim, três não. E toma enzima digestiva? E toma enzima digestiva. A enzima digestiva é uma parceira. Muito importante. Depois dos 40 anos de idade, todo mundo tem uma atrofia gástrica sintomática, com deficiência de produção de ácido clorímpico. Todo mundo se beneficiaria de tomar enzimas digestivas a partir dos 40 anos. E após a refeição? Na realidade, é no meio da refeição. No meio da refeição. É o ideal. É o ideal. Na verdade, envelhecer é muito difícil, porque falta isso, falta aquilo, falta aquilo. E, ao mesmo tempo, é um presente. Porque envelhecer significa que a gente está vivo. Envelhecer. Engraçado. Todo mundo quer ir para o céu. Você pergunta. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas pode esperar. Ninguém quer ir. Mas não precisa ser agora. Não precisa ser agora. Então, eu cheguei à conclusão que aqui é o paraíso. Porque a gente não quer ir para o paraíso, quer ficar aqui. Se você tivesse, para a gente terminar, se você dissesse assim, três ou cinco coisas que as pessoas devem procurar, quem está fazendo errado deve procurar fazer certo. O primeiro é que, para envelhecer sem adoecer, tem que ter muita disciplina. Não é para qualquer um, não. A pessoa tem que ser disciplinada, cuidadosa, diária. A Organização Mundial de Saúde, ela está certa, diz que você tem que dar 10 mil passos por dia. Se você dá menos de 10 mil passos, e hoje tem um aparelho chamado pedômetro, ou tem relógios, ou tem celulares que fazem isso, ou tem um aparelhinho só que custa 35, 40 reais, chamado pedômetro, que você coloca ele de manhã e vê quantos passos você dá por dia. Se você dá menos de 10 mil passos, você é um sedentário. Se você é um sedentário, você está predisposto a todas as doenças crônicas, mais do que qualquer outra coisa. Então, você tem que se movimentar. O que a Organização Mundial de Saúde mostra, se você vai fazer uma atividade moderada, tem que ser pelo menos 150 minutos por semana. Se for uma atividade intensa, pelo menos 75 minutos por semana. Então, o exercício físico é fundamental. O melhor remédio que tem é o exercício físico. Tem que se ligar a ele para o resto da vida. Praticar o Hare Hashibu, ou seja, não precisa comer tudo que cabe no seu estômago, saia da mesa com um pouquinho de fome, evite o glúten. Isso aí é um problema sério no mundo inteiro. O pão de hoje não é o pão que Jesus comia. É muito diferente. Muito diferente. E nem adianta tentar substituir. Vai comer um pão sem glúten. Aí você vai... Porque você vai comer outras farinhas. Outras farinhas. E a coisa industrializada. Industrializada. Então, tem corante, acidulante, não sei o que antes. E outra coisa importante é o propósito de vida. Exercício, abolir o glúten, comer menos, ter propósito na vida. Isso é muito importante. Qual é a sua finalidade na vida? Porque se você não tem propósito na vida, segunda-feira é o pior dia da semana. Se você tem propósito de vida, segunda-feira é o melhor dia da semana. Começa tudo de novo. É muito importante ter propósito. E o propósito você tem que perguntar para você durante muito tempo. Eu levei muito tempo para descobrir. O meu propósito é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Quando eu estou fazendo isso, eu tenho energia. É como se tivesse uma energia extra que vem para ajudar. Eu tenho uma resiliência e tudo mais. Então, viver uma vida sem propósito é muito sem graça. E a fé? É importante? Claro que é importante. Muito importante. Eu não posso garantir para você que tem um céu. Mas vá que tenha. Vai ter um inferno também. É melhor trabalhar isso. É melhor trabalhar isso. Eu penso assim. Como não tem garantia, vou usar, vou trabalhar com a fé. Vou me dedicar a isso. Está certo. Com disciplina e fé. É isso. E propósito. Disciplina, fé e propósito. Laí, muito obrigada. Eu já estou esperando pelo nosso segundo papo, porque eu sei que vai ser sensacional também. Desculpa aí pela garganta. Imagina. Faz parte da vida. Tem que ter um perrenguezinho. Perrenguezinho, não é? Mas a gente supera. É isso aí. Não é? Como você superou na entrevista. Muito obrigado. Agradeço a vocês pela atenção e até o segundo episódio da nossa série com o Laí Ribeiro. Valeu. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês. Legenda Adriana Zanotto